Também o frentista, atenção, partida para o oitavo páreo, não pegou muito bem o Pinóquio, mas largou na carreira. Brocade força a ponta, Sérgio Jorge corre em segundo e Dramático corre terceiro com Pingaúcho, passando a quarta, a terceira e a segunda. Lá por fora, Pompidou vai atrás dele, toma uma ponta o Pingaúcho, tirou uma paleta para Brocade, terceiro e Dramático, quarto Pompidou, quinta com o Sérgio Jorge, depois corre número 7, Coronel Curtis. Passaram pela placa dos últimos oitocentos, Pingaúcho soltou-se com o corpo para Pompidou, que passa para segundo, Brocade terceiro e Dramático em quarto, Coronel Curtis em quinto, Sérgio Jorge corre na sexta, frentista em sétimo, oitavo colocado, vai melhorando da retaguarda o Pinóquio, deixando na última posição o Brocade, passaram a placa dos setecentos e na ponta, Pingaúcho. Pompidou mantém um corpo escasso de vantagem para Pompidou, com o controle da curva, entrando pela reta final, virou na ponta, Pingaúcho mantém meio corpo de vantagem para Pompidou, lá por dentro apanha o Brocade, tenta encurtar, melhora e Dramático, melhora também o Coronel Curtis. Apenas 400 para o espelho, Pingaúcho na ponta, insiste Pompidou, os dois brigam, estão emparelhados, cabeça com cabeça, por dentro Pingaúcho, por fora Pompidou, cabeça com cabeça, vantagem ainda para Pingaúcho, segundo colocado, ainda número 9 de Pompidou, arranca da retaguarda o frentista, e bem aberto começa a colher o Pinóquio, apenas 100 para o espelho, brigam os dois, Pingaúcho e Pompidou, e bem aberto o Pinóquio, e ainda o frentista, na ponta, agora pelo lado de fora, dominou Pompidou, cruzam a faixa final, segundo Pingaúcho, terceira goleção, frentista, quarto Pinóquio, quinto Coronel Curtis. Vitória para o número 9 de Pompidou, condução de Luiz Henrique, Henrique Baumgartner no preparo, segunda posição para o Pingo Gaúcho, número 8, em terceiro, meia dúzia, de frentista, quarta posição do número 5, Pinóquio, completou o placar o Coronel Curtis, número 7, em sexto, blocado.